Olá, eu sou a doutora Polônia Salles e no vídeo de hoje vamos falar como os homens cuidam da pele. Cada vez mais a gente tem pacientes masculinos aqui na clínica e existem cuidados diferentes entre homens e mulheres. Quais que são esses procedimentos que eles mais fazem? Vamos falar sobre tudo isso hoje aqui pra vocês. Então vamos começar falando dessas diferenças. A pele do homem é muito diferente da pele da mulher. A pele do homem tem mais colágeno, ela é mais espessa, ela envelhece menos, ou melhor, demora mais pra envelhecer. E também ela tem mais poros e é mais oleosa. Então é muito importante que os homens tenham produtos de beleza que sejam específicos pra eles. Não adianta o homem chegar e pegar, por exemplo, o creme da esposa e usar, que não vai ter o mesmo efeito, né? E além disso, os homens detestam usar coisas que sejam muito oleosas, que sejam pesadas pra pele. Eles não gostam de ter nada assim na pele, no rosto, né? Então assim, a gente tem hoje em dia produtos que são bem mais leves. A gente tem substâncias novas que são específicas pro tipo de pele masculina. E a gente tem também vários produtos que ajudam a controlar essa oleosidade, né? Na verdade, os homens também tem mais tendência a ter acne, então a gente tem produtos novos que também melhoram isso. E é importante algumas dicas de como cuidar da pele pra que eles consigam ter uma pele mais limpa, mais uniforme, com menos manchas. Enfim, uma pele mais bonita, né? E quando a gente fala de procedimentos que eles procuram mais aqui na clínica? Então assim, o procedimento mais procurado, sem sombra de dúvida, é a depilação a laser. A gente tem aqui na clínica um laser, o Vectus, que é considerado um dos melhores do mundo porque ele consegue dizer pra gente qual é a melhor energia que a gente pode usar durante o procedimento, pra que seja mais eficaz, pra que não tenha risco de queimar a pele. E ele tem um efeito excelente. Então a gente tem feito bastante, a gente tem muita procura. Esse é assim, o número um de procura masculina. O segundo procedimento que eles procuram bastante aqui na clínica é também tratamento capilar, né? Os homens têm uma tendência maior, no caso da alopecia androgenética, que é a calvície. Então muitos já procuram aqui a clínica pra poder fazer o tratamento. Porque quanto mais cedo a gente começa a tratar, mais a gente vê resultado. Então esse é o segundo procedimento mais procurado, tratamento capilar. O terceiro, toxina botulínica. Por incrível que pareça, os homens estão cada vez mais fazendo a toxina botulínica. Por quê? Não só pra prevenção de rugas, que é uma coisa importante, porque o músculo do homem é mais forte, então ele tem uma tendência muito grande a formar rugas. E eles também procuram pra hiperidrose, que é aquele suor excessivo. A gente tem resultados muito bons no tratamento de suor excessivo com a toxina botulínica. O quarto procedimento mais procurado por eles é preenchimento. Por incrível que pareça, os homens querem cada vez mais ficar mais belos, ficar com a amonização facial melhor. E muitas vezes eles vêm tratar problemas específicos. Como por exemplo, olheiras, ou às vezes uma ruga muito profunda no rosto. Então eles procuram bastante preenchimento com ácido hialurônico aqui na clínica. O quinto procedimento mais procurado pelos homens é o cool sculpting. Todo homem tem uma gordurinha que não sai de jeito nenhum, mesmo quando ele super malha. Aquela gordurinha que não sai com nada, a gente tem esse aparelho, que é o cool sculpting, que faz um congelamento dessa gordura e as células são eliminadas. O legal desse tratamento é que ele elimina as células, as células não voltam. Então, mesmo que depois ele tenha uma dieta hipnotabólica, as células que ficaram lá podem até crescer um pouco, mas essas que foram eliminadas não vão aumentar de tamanho. E essa gordurinha acaba que sai mesmo. É um procedimento que não é invasivo, que não tem downtime, logo depois que a gente termina de fazer não tem nenhuma restrição. Então é um procedimento super procurado e o cool sculpting é considerado o melhor aparelho do mundo pra fazer esse congelamento das gorduras. Ele foi desenvolvido em Harvard, ele é super seguro, tem mais de 7 milhões de tratamentos no mundo sem nenhum caso de queimadura de pele. E esse então é um dos procedimentos também bem procurados por homens aqui na clínica. Bom, e como os tratamentos masculinos estão sendo super procurados aqui na clínica, a gente vai agora fazer uma série de vídeos falando sobre cada um desses tratamentos pra vocês entenderem como que eles funcionam, o que que pode acontecer antes, depois do tratamento. Então não deixe de acompanhar aqui no canal pra vocês verem sobre esses tratamentos e não esqueçam de curtir nosso vídeo. Um abraço! Tchau! 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 Tchau!